Aí ó o chicote de luxo como é que mexe, estica, ó a lapada Olha o chicotão, olha o chicotão, chicote de luxo Lá vem lapada Alô, DJ Gabriel Alves, chicote de luxo Eu tô feito com gachaça, até fazer careta Quero pensar em fumaça, porque eu ganhei na roleta Vou dar uma volta na praça de bermuda em camiseta Quero uma menina, massa, fogo, peito, gorjeta Vou meter pinga na guela, vou procurar uma treta E pra cantar com chicote de luxo, chega pra cá meus amigos, Sandro e Ronaldo Deixa com mais, chicote de luxo Não faço questão de cor, loira, morena ou preta Todas tem o seu valor, não exijo etiqueta Sem mulher me der amor, eu durmo até na sarjeta Sem mulher sou um terror, brigo bem, sou marreta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Eu vou procurar tomoto e voar igual borboleta Eu sou o cabra matoto, criador na picareta Quem trabalha colhe o fruto, quero a mina porreta Quero a mina porreta Eu sou o cabra matoto, quero a mina porreta